Vivemos todos nele Vai, 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 vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Vai, 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 vai Fica quieto vendo o mundo girar Vou botar um giro nele Vai, 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 vai Existe o meu mundo e você vive nele Vivemos todos nele Vai, 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 vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Vai, 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 vai Fica quieto vendo o mundo girar Vou botar um giro nele Vai, 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 vai Este é o meu mundo e você vive nele Vivemos todos nele Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Vai, 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 vai Vai, vai, vai Fica quieto vendo o mundo girar Vou botar um giro nele Vai, 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 vai Vai, vai, vai Este é o meu mundo e você vive nele Vai, 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 vai Vivemos todos nele Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Vai, 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 vai Vai, vai, vai Fica quieto vendo o mundo girar Vou botar um giro nele Vai, 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 vai Este é o meu mundo e você vive nele Vivemos todos nele Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Vai, 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 vai Vai, 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 vai Fica quieto vendo o mundo girar Vou botar um giro nele Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Nelly Vivemos todos nelly Vai, vai, não, vai, vai, não, vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Vai, vai, não, vai, vai, não, vai Vem cá, quer ver o mundo girar Não vou dar um giro nelly Vai, vai, não, vai, vai, não, vai Este é o meu mundo e você vive nelly Vivemos todos nelly Vai, vai, não, vai, não, vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Vai, vai, não, vai, não, vai Fica, quer ver o mundo girar Não vou dar um giro nelly Vai, vai, não, vai, não, vai Este é o meu mundo e você vive nelly Vivemos todos nelly Vai, vai, não, vai, não, vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Vai, vai, não, vai, não, vai Vai, vai, não, vai, não, vai Fica, quer ver o mundo girar Não vou dar um giro nelly Vai, vai, não, vai, não, vai Vai, vai, não, vai, não, vai Este é o meu mundo e você vive nelly Vivemos todos nelly Vai, vai, não, vai, não, vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Vai, vai, não, vai, não, vai Fica, quer ver o mundo girar Não vou dar um giro nelly Vai, vai, não, vai, não, vai Este é o meu mundo e você vive nelly Vivemos todos nelly Vai, vai, não, vai, não, vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Vai, vai, não, vai, não, vai Vai, vai, não, vai Vai, vai, não, vai, não, vai Este é o meu mundo e você vive nelly Vai, vai, não, vai Olha, eu estava indo, mas muito obrigado Vai, vai, não, vai, não, vai Fica aí, nessa poça, fiquei todo encarcado Eu espero um sinal tocar Mas eu vou criar o meu caminho I'm not looking for a brand new thing Cause I know I got another thing coming I know I got another thing coming I know I got another thing coming We're playing, we're playing, we're playing Vai, vai, não, vai, não, vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Oh, 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 oh Fica, quer ver o mundo girar Não vou dar um giro nelly Vai, vai, não, vai, não, vai Este é o meu mundo e você vive nelly Deixe o meu mundo e você vive nelly Vivemos todos nele Vai, vai, não vai, não vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Vai, vai, não vai, vai, não vai Fica, casca, vê no mundo girar Não vou dar um giro nele Vai, vai, não vai, vai, não vai Este é o meu mundo e você vive nele Vivemos todos nele Vai, vai, não vai, não vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Vai, vai, não vai, vai, não vai Fica, casca, vê no mundo girar Não vou dar um giro nele Vai, vai, não vai, vai, não vai Este é o meu mundo e você vive nele Vivemos todos nele Vai, vai, não vai, não vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Vai, vai, não vai, não vai Vai, vai, não vai, não vai Fica, casca, vê no mundo girar Não vou dar um giro nele Vai, vai, não vai, não vai Vai, não vai, não vai Este é o meu mundo e você vive nele Vai, vai, não vai, não vai Vivemos todos nele Vivemos todos nele Vai, vai, não vai, não vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Vai, vai, não vai, não vai Fica, casca, vê no mundo girar Não vou dar um giro nele Vai, vai, não vai, não vai Este é o meu mundo e você vive nele Vivemos todos nele Vai, vai, não vai, não vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Vai, vai, não vai, não vai Fica, casca, vê no mundo girar Não vou dar um giro nele Vai, vai, não vai, não vai Este é o meu mundo e você vive nele Vivemos todos nele Vai, vai, não vai, não vai Ei, obrigado, isso é tão motivacional Vai, vai, não vai, não vai Fica, casca, vê no mundo girar Não vou dar um giro nele Vai, vai, não vai, não vai Este é o meu mundo e você vive nele Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau